A Jax, apita o árbitro, rola a bola! Com o Naná. Vai ter que quebrar essa bola. Como disse o Alê. Como você estava dizendo, Alê, essa pressão, essa marcação lá em cima. Olha o que... A Jax está adiantada, a Bonucci lá dentro, vem levantamento, segundo pau. Delitz para o corte. Cristiano evita a saída pela linha de lado, Cristiano. Bora, macho. Bonucci antes de ir o partido do Delitz. Alexandro no peito de bala! O Naná, boa para fazer a defesa, segura firme. Esquentou o jogo. Até porque sempre foi proposta do A Jax tocar a bola, agredir o seu adversário. É que a marcação... Siak pega bem de fora da área esse. Siak vai para o fundo, cruzamento. O A Jax, trabalhando no campo. É, Altman recebeu com liberdade. Ele nem cruzou, nem bateu no gol. Ela foi para a linha de fundo. Lembrando que a gente já tem os cruzamentos de semifinal. Quem passar aqui de A Jax e Juventus, pega quem passar de totem domicílio. E, evidentemente, quem passou. Cortou para dentro. Deixa eu ver a bola alçada. Pianic, Cristiano! Gol! Cristiano! Tem que ser ele! Sempre! Ele sempre guarda pelo menos um! Cristiano Ronaldo de cabeça! Está tudo certo. Olha o Cristiano, olha o Cristiano. Bate a bola aí. Ele foi ativa do Sinkraven. Vai dar rebote. Sobrou a condição. A bola é boa. Vandemic! Gol! Tu achas! Vandemic! Em condição absolutamente normal Aproveitou a bola que veio espirrada Da máscua Espera um pouquinho que você vai me explicar Henrican botou na frente Henrican foi fazendo fila Se jogou O bato estava em cima do lado Parece que realmente não foi nada, né? Se jogou o Henrican É, o jogador do Ajax nem tocou na bola E nem tocou no Henrican Ele recolhe Depois do Henrican acaba chutando o pé Corte do Veltman Rebote vai ser do Matuidi aqui pela esquerda Cruzamento de Elites Tem um gol A Gilmentos tem que fazer dois Olha o toque pro Schoen Pra trás, Van de Bic Bola desviada Vai pra linha de fundo Que toque de bola Escanteio pro Ajax David Neres pra trás Van de Bic de primeira Olha o Ziyech Vem do gol Espetacular Szczesny com a mão esquerda Faz uma defesaça O goleiro polonês Vem bola alçada Olha o veneno E era o Cristiano de novo Entrada da área Pé direito Do tal Do tal Tapanela Chesny Pensa numa bola que tinha endereço Pensa numa bola com categoria Tem Siri Tottenham aqui tem Van de Bic pra dentro Olha o David Neres Sobrou Tanit É um goleiro muito bom Olha o Cristiano pro tempo Pra fora Do outro lado é pra ele Tanit Vem se embora Ajax Invade o área Tanit pro Ziyech Quase O Fianic fez contra Que corte sensacional Salvou Salvou E é uma bola pericola Adich Pro pé esquerdo O goleiro Ziyech Pro meio da área Ele podia ter chutado No gol Não chutou Schone De Jong De Jong De Jong Boa bola do Sinkraven De Jong O Plane na marcação Do Blint Vem bola alçada De Litz Gool Gol do Aja Delitz O jovem Xerife O lamês Subiu mais alto Que todo mundo Ganhou de dois Foi difícil Vamos ver o Schone Pé direito Nela Passa vai a linha de fundo Tá batido sem fácil É Deixa eu ver o Ziyech Olha o Ziyech Pro David Neres Pra fora David Neres Manda a bola Pra linha de fundo Fatalmente Seria Vantamento Cristiano No peito Pela esquerda Pela direita Cancelo A Juventus Não desiste Cancelo Levantou Cristiano O Namá Segurou E o Cristiano Pediu o pênalti Cristiano De braços abertos Pedindo o pênalti Acho que já desistiu 3 contra 3 David Neres Ziyech Devolveu David Neres Demorou demais Voltou Ziyech Gool Que não vai valer Subiu a bandeira Subiu a bandeira No lance anterior O Ziyech E encaixa E encaixa